Superior Tribunal de Justiça inclui valor de multa por improbidade no bloqueio de bens de ex-prefeito do município paulista, Ferraz de Vasconcelos. O Ministério Público de São Paulo pediu para incluir na medida de indisponibilidade de bens contra Jorge Absanra, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, o potencial valor referente à multa civil em uma ação que apura ato de improbidade administrativa. O ex-prefeito é acusado de contratar ilegalmente uma empresa para prestar serviços de segurança na prefeitura. De acordo com a denúncia, ele fraudou a licitação e a empresa teria recebido mais de R$ 263 mil no município sem nunca ter prestado serviços previstos no contrato. Em primeiro grau, o juiz decretou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu do bloqueio o valor correspondente à multa civil, que poderia ser aplicada em caso de condenação. O caso foi para o STJ, onde o ministro Francisco Falcão lembrou a jurisprudência do Tribunal, que torna possível a indisponibilidade de bens quando se tem fortes indícios da prática de ato de improbidade com prejuízo ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, desde que se comprove risco ou dilapidação do patrimônio. O ministro observou ainda que, na linha de precedentes do STJ, a decretação da indisponibilidade de bens deve alcançar quantos bens se façam necessários para o ressarcimento integral do dano, incluindo o potencial valor de multa civil, deixando de fora apenas os bens empenhoráveis.